Mais do que uma loja, um parceiro de confiança, o Shopping do Mecânico se preocupa em oferecer a seus clientes não somente produtos de qualidade, mas também uma assessoria completa com um atendimento personalizado. Veja os detalhes na matéria a seguir. Criado há quase oito anos, o Shopping do Mecânico começou modesto. A gente começou pequeno, com uma estrutura bem menor. Eu costumo dizer que meu primeiro escritório foi na cozinha da minha casa, então era só venda casada. E aí os negócios foram dando certo, eu aluguei uma pequena sala, comecei a ter um estoquezinho pequeno para ir girando. Mas a experiência de Antônio Carlos no segmento fez da empresa uma referência. Hoje a loja é ampla e atende diversos segmentos, além de mecânica, construção civil, serralheria, estética automotiva, dentre outros, com ferramentas e equipamentos de última geração. Hoje a gente já abrangiu um pouco mais esse segmento, a gente trabalha com ferramentas específicas para lanternagem e pintura, ferramentas e equipamentos para estética automotiva, ferramentas para serralheria, construção civil, soldas, ferramentas especiais de diagnóstico. Eu sempre buscando novas alternativas, até mesmo porque o nosso lema é Shopping do Mecânico facilitando o seu dia.